Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Cara, muito tempo sem vir aqui falar com vocês, sem vir aqui nesse canal E eu parei pra pensar, cara, eu vou voltar a gravar vídeo, vou voltar a fazer conteúdo Porque faz muito tempo, muita coisa mudou Inclusive agora eu tô indo pra casa pro meu almoço, tô lá no meu horário de almoço Tô aqui no carro da loja aqui Chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês o quanto que as coisas mudaram E vamos indo aqui E como vocês já sabem, eu gravo com celular, eu não gravo com câmera Eu nunca tive a oportunidade de ter uma câmera Mas Deus abençoar, Ele vai abençoar, a gente vai conseguir comprar câmera Vai conseguir gravar conteúdo, vai conseguir mexer E eu vou chegar na casa e mostrar pra vocês minha casa Vou mostrar pra vocês tudo de novidade, o que aconteceu na minha vida Tá? Vamos lá E aí galera, vocês viram tanto que é longe pra chegar aqui? Nossa Senhora A casa aqui é meio longe, mas enfim, vale a pena Esse aí é o carrinho da loja Golzinho, igual aquele golzinho prato que eu tinha Tá novinho, espirinha novinha, estamos arrumando ele todo pra ele entrar pra venda E rapaziada, essa aqui é a minha casa nova Desculpa pela sujeira, vai desculpando por qualquer coisa Aqui tá a Saverinha, depois eu vou fazer um vídeo dela Tá aqui a casinha nova Graças a Deus, Deus abençoa E como vocês sabem, eu antes morava de aluguel Eu morava na casa do meu pai Assim que eu comecei o canal, eu morava na casa do meu pai Depois fui morar de aluguel Tem vídeo inclusive no canal desse lugar que eu morava E eu pedia muito pra Deus, cara Pra Ele poder abençoar, poder me dar uma posição de vida melhor Pra gente poder comprar uma casa, pra gente poder financiar uma casa Então Deus tocou muito no coração das pessoas Pra elas poderem me ajudar Eu quero agradecer primeiramente a Deus Pra Ele ter me dado a oportunidade Pra Ele ter feito eu estar na minha própria casa E seguramente a meu pai, seguramente a minha família Que sempre me ajudou Que sempre esteve do meu lado os momentos mais difíceis E isso aqui é uma realização que qualquer pessoa quer ter na vida Quer ter um carrinho bom na garagem Quer ter uma casinha boa pra poder chegar em casa e ficar sossegado E olha quem tá aqui já Ela tá doidinha pra mim abrir a porta Já vou abrir a porta Então é isso, gente Eu vou mostrar mais um pouquinho na casa pra vocês Vou mostrar os planos que eu tenho pra casa Inclusive vou até aqui pelo beco Isso aqui tudo Eu quero, olha até minha churrasqueira Isso aqui tudo eu quero botar de grama Quero botar grama aqui Grama ali no meio pra poder não ficar assim Porque chove E ela brita E ela acaba com tudo E aqui pra trás Eu quero botar grama, grama, grama Chegar aqui no limite Daqui pra trás Eu quero fazer edícula Quero fazer edículazinha até ali E o resto aqui tudo de piso Assim, igual esse piso aqui Vai desculpando a bagunça Que a gente tá se organizando E aí eu quero fazer piso E a edícula E daqui pra cá Eu quero botar grama Aquela grama que fica bem baixinha Bonitinha pra Jade poder brincar Inclusive ela já tá bagunçando aqui pelo quintal Eu vou mostrar pra vocês A parte interna da casa E aqui tá Saveiro Outro vídeo eu faço melhor um vídeo dela Explicando Bacaninha como é que é O carro Explicando tudo Mostrando detalhes E vamos entrar logo na casa Pra mostrar pra vocês Oi pessoal Gente, essa aqui é a Jade Essa aqui é a minha nova Minha nova filha Ela é uma xoxu Ela tá pequenininha ainda Mas ela brinca muito, né filha? Vai se mijando toda Quando me vê Vai andar Então gente Essa é a parte interna da casa Vocês podem ver Que a gente ainda não Não comprou muita coisa ainda Então aqui a gente quer botar Aquele armáriozinho De parede Aquele rackzinho Pra botar a TV A gente quer comprar uma TV maior também Aqui a gente quer botar um sofá Aquele retrátilzinho Vai ficar bem legal Assim pelo vídeo A parede tá sendo tão grande Né Jade? A parede tá sendo tão grande Mas não é tão grande assim a sala Por isso que eu quero botar Só aquele de dois lugares E aqui vai ficar O rackzinho com a TV Entendeu? Aqui tem trado pros dois quartos Aqui a nossa cozinha A gente também tem muito plano De mudar Botar uma Uma geladeira melhor De colocar um fogão melhor De fazer Comprar um armário desse melhor Mas tudo isso é questão de tempo Tudo isso é com a permissão de Deus E a gente vai Vai seguir na vida A gente vai brincar Vai lá pra fora Então gente Eu passei muito tempo Muito tempo Sem vir aqui falar com vocês Sem vir aqui Mostrar as caras Eu acho que já tem um ano Que eu não apareço no canal Faz tempo que eu vou gravar vídeo Vou gravar vídeo Vou mostrar como é que tá a minha vida Vou falar com o pessoal De lá pra cá O canal cresceu muito Eu tava com 500 inscritos só Depois eu dei um tempo de canal E aí quando eu fui ver Já tava com mil e poucos inscritos Já tava com quase 200 mil De visualização aqui no YouTube E eu falei Não, quer saber de uma coisa Eu vou voltar a gravar vídeo Vou voltar A fazer minha rotina No dia a dia Né Jade? Né que a gente vai gravar vídeo Agora filha? E é isso aí gente Muito obrigado pelo carinho de todos Se inscreve no canal Pra muito poder estar fazendo mais vídeos Mostrando lá um pouco da minha cidade Mostrando os lugares Aqui que tem pra mostrar Ó Esse aqui Meu quarto Tá bagunçado Esse aqui é meu quarto E a bonitinha já comeu O cabo da minha TV Né? Ela não aguenta ficar parada Gente, a gente vai trocar essa cama Vai trocar tudo isso A gente tá com muitos planos É pra casa nova Isso aqui tudo é temporário Todos esses nossos móveis São temporários A gente tá com plano de mudar tudo A gente tem nossa central Tem nosso ventiladorzinho Então a gente tá com planos De mudar tudo Isso lógico É uma permissão de Deus Ele vai dar Força pra gente fazer isso Pra gente poder trabalhar Conquistar nosso dinheiro E é isso aí Muito obrigado a todos Que estão até aqui Assistindo o vídeo E se inscreve no canal Dá o gostei Que eu vou estar Vou estar gravando mais vídeos Pra mostrar pra vocês E é isso aí Vem cá se despedir do pessoal Ela é muito linda gente Eu não tenho noção Tá gente? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E um ótimo dia a todos E um bom dia a todos